Namaste Beats, se também você tá legal, eu quero saber, eu vou gravar uma tag chamada 50 Perguntas em 5 Minutos Ó, não pode ter edição, coisa difícil pra mim, eu vou ter que ser rápido, tô aqui no parquinho, então vamos lá Tô com as perguntas aqui no celular e vamos começar, 50 perguntas é demais, mas tudo bem, primeira pergunta O que você odeia em você? Eu acho as minhas pernas muito finas Pergunta 2, peso? 81 quilos 3, se você pudesse visitar qualquer lugar no mundo, onde você iria e por quê? Iria pro Canadá, tô com vontade de conhecer o Canadá 4, a última coisa que te fez chorar? Não lembro, talvez um filme 5, se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? Não mudaria nada 6, eu não vou morrer sem viajar muito mais 7, quanto tempo você leva pra ficar pronto pra sair? 10 minutos 8, o último lugar que você estava? Minha casa 9, comida favorita? Arroz e feijão 10, comida que você não come de jeito nenhum? Mushroom, cogumelo 11, música do momento? Eu tenho duas, olha que velha Uma é muito velha, é... You Spin Me Around Do Dead or Alive E eu também tô ouvindo muito essa música You've Got a Time Da Regina Spector 12, vive perdendo, perdendo tudo 13, uma frase? Seja leal Seja leal aos seus sentimentos 14, último show que você foi? Foi da Lady Gaga 15, última mensagem no Whatsapp? Última mensagem no Whatsapp Ai meu Deus do céu, isso aqui é difícil, hein? Última mensagem no Whatsapp foi do Trio Maravilha Foi uma mensagem da Gisele e da UPAI Everson Martins, seu safado O que você está fazendo acordado? Numa hora é essa Tá vendo? Esse tipo de coisa, não tem jeito, né? Safado, sou safado não É porque eu tava postando coisa de madrugada Ah, peraí, agora tem que voltar, que difícil isso 16, última vez que você se estressou? Não me lembro, não me estresse com facilidade 17, tira uma selfie e mostra pra câmera Ô meu Deus do céu, que coisa complicada Peraí, peraí, não vai dar 5 minutos, não dá Olha, olha, peraí, peraí, peraí Olha que ridículo, olha É muito ridículo, né? Vamos voltar, vamos voltar Não dá, a pessoa que criou essa vez de propósito 18, uma música com a palavra amor É o amor 19, o que é feio, mas você acha bonito? Sabe aqueles cachorros que são todos enrugadinhos? Acho lindo E gato também, que é tudo pelado, mas é bem enrugado, acho lindo 20, mostra a última foto do seu Instagram Não, mas isso é palhaçada, gente, pelo amor de Deus, não fica difícil desse jeito A última foi essa aqui, que eu tô com o Lucas Guimarães, que fez o intercâmbio aqui na Austrália Vai voltar, já tô me perdendo todo Ok, 21 Uma frase que sua mãe sempre fala Eu te amo Eu estou com fome Eu sou bonito Só que não Eu quero, eu quero viajar mais Ser amigo é Ser amigo, ser leal Falar a verdade Quando você morrer Eu vou sentir muito, porque eu adoro viver Um livro Nossa, gente, que baixaria Faz tempo que eu não leio Mas, ó Um livro que eu tô releindo de novo Em inglês, da Bruna Surfistinha Olha só o tipo de literatura Mas é uma literatura Eu conto um pouco da história dela E eu achei bem interessante Um filme Acabei de assistir Que tosco Get Smart 29 Uma meta cumprida de qualquer jeito esse ano Ser mais feliz 30 Queria ser uma formiga para... Não queria ser uma formiga Não queria Não veio sentido essa pergunta 31 Calça ou vestido? Calça, não uso vestido 32 O que te faz feliz na TPM? Eu tenho TPM sim O que me faz feliz é muito chocolate E ficar sozinho 33 Seja feliz ou seja feliz 34 Queria ser um peixe Para o seu límpido arcoário mergulhar É isso? Nem sei 35 Queria ter mais tempo para fazer as coisas que eu gosto 36 Se eu fosse mulher, eu seria uma vaca 37 Uma pessoa que você quer conhecer pessoalmente Eu quero conhecer a Lady Gaga 38 Cerveja é ruim, não tomo 39 Na noite passada eu dormi como um anjo 40 Poderia ficar horas assistindo YouTube 41 Uma careta 42 Seu lema Seja feliz Sempre 43 Morre de medo de altura 44 Daria tudo para... Daria tudo para... Daria tudo para... Acabar com toda essa fome Com toda essa guerra no mundo De verdade Daria isso Daria tudo 45 Seu maior defeito e que é uma grande qualidade Sou perfeccionista 46 Sua maior qualidade que é um defeito Sou perfeccionista 47 Uma blogueira que você admira e três qualidades dela Uma blogueira que eu admiro Que é blogueira Eu gosto mais do lado blogueira, tá? Alessandra Chaim Do Up com Estilo Adoro ela Adoro, adoro, adoro Ela me lembra a Heidi Klum Que é a apresentadora do Project Runway Então por aí você já tem uma ideia de como é uma mulher bonita, né? É simpática, é verdadeira, tem estilo, enfim Já passou de três 48 Que horas são? Agora são 13 e 15 Dá para ver? 13 e 15 Da tarde Cadê? 49 Cinco palavras com a letra V Verdade Verde Viagem Vadiagem Nossa, é difícil Vitória 50 Indique cinco pessoas para essa tag Vou indicar Márcia Gottimit A Claudete Troiano A Ana Maria Braga A Cátia Fonseca E a Dima Rousseff Então é isso Eu acho que eu não consegui Mas de qualquer jeito Valeu Eu espero que você tenha gostado Muito obrigado pela sua audiência A gente se vê no próximo vídeo Namaste, tchau Música 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 Legenda Adriana Zanotto